Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff participa da cúpula extraordinária da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, em Quito, no Equador, a partir das 9 horas da manhã no horário local, 3 horas a menos que no horário de Brasília. A presidenta chegou ao país ontem. Ela foi recebida na base aérea de Quito pelo ministro coordenador de Segurança do Equador, César Navas. Durante a cúpula, os chefes de Estado e de governo vão discutir vários temas, entre eles a possibilidade de os cidadãos dos países membros circularem pela América do Sul apenas com um documento de identidade, sem a necessidade de passaporte ou visto. Às 10h35 vai ocorrer o encontro das lideranças, além de ministros das relações exteriores, representantes de organismos internacionais e personalidades especiais. Às 11h30 da manhã, no horário local, a presidenta vai participar da inauguração da estátua em homenagem ao ex-presidente da Argentina e primeiro secretário-geral da Unasul, Néstor Kirchner, nas novas instalações da sede da Unasul. Às 11h45 vai ser feita a foto oficial dos chefes de Estado e de governo da Unasul. E ao meio-dia será inaugurada oficialmente a sede da Unasul em Quito. Às 13h20, todos assistirão a uma apresentação artística e cultural. O retorno da presidenta Dilma Rousseff à Brasília está previsto para as 15h. Ela deve chegar à capital federal por volta de 11h da noite. Daniela Almeida, direto do Planalto.